No mês de setembro a gente ia no CT lá cobrir os treinamentos e chegou uma informação ali pelo mês de setembro quando o Jeromel estava começando a se recuperar que o Jeromel ele já estava pensando em aumentar o salário mesmo machucado e o Grêmio queria observar os últimos meses do ano para ver como que o Jeromel ia voltar. Aí o que acontece o Jeromel volta e se lesiona de novo então ali o Grêmio já é eu vou dizer para vocês gurizada eu acho que que não vai rolar não renovação do Jeromel eu aposto na renovação dele tu acha que vai acho que sim eu acho que deve baixar para uns 350 com gatilhos alto na média na média porque ele bem não tem zagueiro que chegue perto dele. A gente viu esse ano né a gente viu esse ano o que aconteceu com essa zaga aí que trocava um entrava outro e a gente tomava gol Bruno Alves. A zaga do Grêmio tomou gol em todos os jogos. Todos os jogos. Bruno Alves, Bruno Vini, o Eli entrou foi o melhor deles também falhou fez pênalti etc mas ainda foi o melhor deles junto com o Kermann. Porém o goleiro. O goleiro eu nem vou comentar não gosto de comentar o goleiro. Voltando no Jeromel acho que 350 é bem pago e se ele atingir os gatilhos de jogos número de minutagem dentro de campo. Se para assinar ainda é o meu lado é de vindo muito bom. Vai começar com essa Nightlife. Par incapacidade do night.